Como combater as pichações no Cruzeiro? O Cruzeiro sempre foi vítima de pichações. E eu pensava, se um dia for o administrador do Cruzeiro, vou trabalhar um projeto para que possa acabar com essas pichações. Assim surgiu o Paredão Cultural. Com o apoio do Cimã, Porupano, Tetintas, Super Veneza, Pastelaria Rossoni, e com a concordância dos moradores do Cruzeiro Velho, mudamos o visual das avenidas de nossa cidade. E assim, 20 laterais de casas ou muros passaram a receber as pinceladas de nossos artistas plásticos. O resultado agradou tanto que mais uma vez recebemos visitas de emissoras de televisão. Cultural aqui do Paredão, do Cruzeiro. Trouxe para as ruas, uma trouxe o azar. Os rabiscos tortos e a sujeira estampam os muros de diversas residências do Cruzeiro Velho. Para combater as pichações, surgiu o projeto Paredão Cultural, que tem transformado os muros em verdadeiras obras de arte. Está sendo sucesso, os moradores também estão adorando, tem muito morador que vem, me procura. 16 muros já foram pintados por 12 artistas plásticos da cidade, formando um grande mosaico de paisagens da natureza, cenas da cidade e pinturas abstratas. E artistas, muitos deles enrustidos. Pessoas que têm um trabalho belíssimo, mas que faziam aquele trabalho muito particular. E a gente está tirando ele das casas, moradores do Cruzeiro, para que possam ir às ruas e mostrar sua obra. O projeto tem ganhado a simpatia da população. Pichado fica feio demais. E esses desenhos que eles estão fazendo aí, fica ficando lindo demais. A mulher era muito pichada. Chegava aquela época em que eu e meu pai passavam duas latas de tinta e chegava outro dia e estava pichado. Mas essa é a iniciativa da administração do Cruzeiro, está cortando a pichação. Esta é uma das grandes telas que já estão acessíveis aos olhos de quem passa aqui pela Avenida Central do Cruzeiro Velho. A ideia é inibir as pichações e montar uma galeria de arte a céu aberto. O Paredão Cultural se junta à Galeria de Arte Corabrigos, formada por obras de arte nas paradas de ônibus do Cruzeiro. O Paredão Cultural, assim como a Galeria de Arte Corabrigos, passou a destacar o Cruzeiro como uma cidade que valoriza e respeita a arte. Aguarde o próximo Cruzeiro Presente.